Jornal da Manhã. Tá nos planos aí pelo que você já apurou a contratação de um centro avante? O Cruzeiro investiria num centro avante pra sequência da temporada? Eu acho que não viu Léo? Por mais eu penso que deveria porque trouxe dois o Henrique Dourado ali ah foi uma ocasião e tudo o maior problema é que o Henrique Dourado tá tendo que entrar pra resolver porque o Gilberto não tá dando conta né? Porque era pra gente tá falando do o Gilberto decidindo a maioria dos jogos porque o Rafa conhece bem acompanhou lá no Bahia o que ele chutava virava gol né? Não é nem sombra não que foi lá no tricolor não é vinte por cento do que foi no Bahia menos ainda é então era pro Henrique Dourado tá entrando com o Gilberto já tendo feito um dois o jogo decidido só ali pra pra descansar né? Concluir a partida né? Sim faltando dez minutos faltando quinze só que não ele tá entrando pra tentar resolver né? Às vezes até sendo titular Dourado seria uma opção de olha o Gilberto já resolveu o problema agora descansa um pouco e entra o Dourado. Isso aí. Mas o que tá acontecendo é entra um sai o outro entra o outro sai o outro entra o outro sai o outro até que o Peppa mudou agora o esquema né? Mas aí Léo eu a informação que eu tenho é que essa posição o Cruzeiro não tá procurando no momento só se oferecer alguém aí porque você já gasta no Gilberto que não é é barato o Henrique Dourado até é a gente tem a informação aí que o salário dele é bem baixo mas aí cê gasta com Gilberto trazer mais um talvez o Peppa tente aí esse esquema com três jogadores ali de mais mobilidade né? Tá chegando o Arthur Gomes agora enfim o Cruzeiro tem um interesse aí no no Matheus Pereira que pode flutuar ali em várias posições mas eu acho que não a prioridade hoje Lélio e amigos aqui do tempo é o Cruzeiro buscar um zagueiro e um primeiro volante tem essas duas aí o Arthur Gomes tá contratado o Matheus Cruzeiro tentando Cruzeiro que é um zagueiro e um primeiro volante pra chegar com condição de titularidade essas posições aí foram identificadas carências e acho que todo mundo concorda né?